E aí Notegames de volta Então gurizada, agora vamos continuar com a série de Outlast Pra quem não sabe, o primeiro vídeo foi em live Tá aí na playlist, tá no link na descrição E é isso aí, vamos que vamos Arrancar a taba, vamos arrancar essa taba então Caralho Não precisa tirar Ah tá Não tem que gravar Ah tá Cê é louco Estuprou o bicho Tá beleza Tá beleza, tá beleza Agora vai foder muito Ali, bateria, bateria Ó a bateria, bateria Vitor, vitor O capeta deixou um recado Pau Você tem que dizer, era papa que ia nali, estava doente Essa é a verdade, ele foi viver Meu Deus, ele foi viver Vai dar merda É isso aí, ó Pois é Porque ele não pega uma pá Fica andando com uma camerazinha A música Pega o barco ali E assim, anda Pra luz Pra luz Ah é Você era o bicho Não é o bicho Que viagem Levanta, 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 levanta Não te faz Barulho chato Ah, perdido que segue o tiroteio Tá rapaz Não pula Parulho de merda Sim Peraí Sobe as pedras Não dá Não, esse cara é retardado Só que porra mesmo A gente tá no lugar bem errado Como é que estava aí? Ah, pra lá então Pra lá Ah, pra lá Ah, certo O barulho chato Eita Apaga Não vai vir uma movimentação na água Esse cara é retardado Olha, olha Olha Tem alguém aí me ajudando É isso mesmo Não Não, era o cara O cara de se mover Tem que olhar mais Ainda a noite do teu vídeo Para Ah Leu, leu Eu tava lendo ali de baixo Fica quieto Pra recuperar teu vídeo Deu É bom Não É bom Aqui, não Se tiver bateria Fodeu muito Pra caralho Aí, entra aí Os caras Aham Ah tá cheio de zoom Ah tá cheio de zoom Vixe Tira a luz Isso Tô bem perto Aqui na frente Tinha um buraco no barril Não dá pra ver Putz Nossa eles não viram Quando fica vermelha é porque eles te viram Não fica vermelha é que tá bem perto É que tá estourado o áudio É igual na câmera quando tá o mais perto possível Foda essa merda Aqui é coragem O cão covarde Foda Foda demais Eu vim daqui? Ou não? Não sei Vixi Que bagulho de água Que bagulho de água Devia ter entrado aí A câmera é foda né Certo que é Sony Ah odeio stealth cara Odeio Odeio jogar assim Tá indo aí Vamos mandar pelo meio dos O que que você se encontrou? Sei lá O que que você se encontrou? O que que você se encontrou? É uma bichinha Que se machuca qualquer coisa Desliga as coisas que é mais lato que a gente olhar se eles estão quietos ou não Ai mesmo rapaz Ai mesmo rapaz Desliga o que é melhor Ele salvou Ele não está com medo Acho que alguém vai tomar no cu agora hein E esse alguém vai ser eu Esse aí tinha no... Não Não, não tinha, né? Não tinha Esse lugar sim, mas não essa parte Ele não fecha, só abre Que ótimo Oh Tu quase se fodeu É, muito carado Vai, 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 vai Ah, eu te vi, caralho Caralho Eu vou pra onde? Ai, meu Deus Vai pra cá Ah, era só pra esconder aqui Não, é aí sim, sobe aí Desliga essa câmera Pelas barbas de Jeová Meu Deus Ah, não quero nem ler Foda-se Se alguém quiser ler aí, ó Só pausa Tem coisa ali, ó Tem coisa ali em cima Ah, não é Tem uma porta ali Teu canal é foda Valeu, Victor da Silva Tamo junto, mano Não é live Eu sei que não Mas vai aparecer no vídeo isso aqui Se o cara acompanha a mesa O cara vai ver essa... Esse recado É aí no meio, irmão Tem uma porta ali Pra onde? Pra cá Peraí, para Liga essa câmera Aquela sua corrente, ó Olha Que lindo Obra de arte Que nojo É luz na passarela Ah, cuzão Achou que ia me assustar Não me assustei, não Não, me assustei Caralho Ai, meu Deus Tá me incomodando Tem tipo uma espinha aqui, sabe Subi aqui Subi no pau Beleza Está escrito Alma de Cristo Ah, beleza A moral é ler a primeira frase, ó O resto é tudo bobagem Vamos recarregar Fodeu Vamos voltar para o mundo do capeta Carro de mão Não dá pra levar nem o carrinho de mão Ah, jogo mal feito Tem que ter outro caminho Morreu Porra Ah, que bagulho louco, tio Pega, puto Ah, já considerou como pego Tava gravando, porra Que porra foi isso? Botearia? Botearia? Botearia Botearia Fred Kruger Fred Kruger Isso aí, Fred Kruger Eu confundo dois Eu confundo o alien e o predador Esses eu confundo Quem é o alien? É o cara que parece o predador Não Olha, ali é o bichão que tem um cabeção Olha pra baixo Ó, tem que ter outra maneira de ter pra ir Não é pra ir Não é pra ir Ah, mas que... Ah, ali é pelo canto Não, não é pelo canto Não é porra Não? Ei, 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 ei Ah, a gente tem que tentar no bagulho Não é pra ir Ah, mas que merda Que merda Que merda Que merda Tem que ter outra maneira O que tu faz? Ah, lá vamos nós Ah, não Tô de falhaçada Agora vai Corre! Corre! Que diabos foi isso? Tem que ter outro caminho. Não tem nada, meu Deus. Deu certo? Onde estão esses barulhos? Ah! Agora vai, hein? O cara é muito foda, o cara escalando com a câmera da mão, né? Puta que pariu! Será? Uhum. Só vai. Lá vamos nós! Jerônimo! Foi! Nossa, ele pula melhor que a Tomb. Não encosta nesse pinheiro. Vai dar merda, hein? Vai dar merda. Não colocou? Não foi daí que tu veio. Foi. Tá escorregando aqui. Fechou! Ih! Ela gostou de escorregar, hein? Esse aí tá mais agoniante que o outro tinha. Tinha mais o bisquete? Sim. E tá bem parecido com o jogo da Tomb também. Se eu falava pensar. Ô, porra. É, algumas coisas. Algumas coisas lembram. Tem bateria ali, ó. Onde? Ali. Não é, hein? É. Aí. Morre, se porra ali. Tu não veio daí? Vim dali. Deixa eu ver então. Não, não. Tem um negócio pra pular lá. Aí. Ah, não morre não, cara. Rara um pouquinho pra recuperar a vida. Recuperou já. Era um recuperador de vidas. Salvou. Salvou, tá bom. Vamos dá-lhe pra não tomar-lhe. Não. Eu acho que você tava bem, cara. É, agora ela tá feia com isso. Não, não, não. Não. Ai, ai, ai. Porra não. Porra não. Enforcar a mina. Uou, seu mesmo. Você vai olhar pra trás. Uou. Mais uma bunda. Cala a bunda. Entrando na bunda. Entrei no cu. Nemer fale. Nós vamos remover a prostituta forasteira que trouxe o curadão a Borra Terra. Será que ele vai escorregar? Não. Não. Deus ama você. O deus dele não é o mesmo deus nosso, eu acho. Acho. Só acho. Amo o cu. Isso aí. Ele não pega... Ah, caralho. Esse aqui é uma lanterna. Acho que era um desentupidor. Vai descendo as montanhas. Amo, filha da puta. Ele é rapidão, hein? Ah, que ótimo. O que foi? Mais crianças morreram. Ah, que bosta, hein? Tem rendidão. Sim, eu. Salva, salva, salva. Vamos salvar. Eita. Festa foi boa, hein? Aí, Itacuzão. Está demorando muito para dar merda. Olha ali, ó. Jesus gordão. Jesus! Esse não vai comer muito BK. Ele ia todo no tour. Olha! Só vai dar o cadinho aí. Recarregando! Cara, salve isso aqui pelo amor de Deus! Vocês odeiam Deus porque Ele exige a morte dos seus filhos? Salve-se o jogo pelo amor de Deus! Deus ainda matou esse antigo filho! Salve-se o jogo pelo amor de Deus! E eu vou lhe sofrer por dias que ele morreu. E quando o seu único filho morreu, Por que eles se escondem? Por que eles se escondem? Então eu preciso se esconder debaixo da cama. Eu posso, mas eu não quero. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu quero sim, eu quero sim, eu quero sim. Nós estamos guardando o lugar onde os antigos vão enfrentar este mundo. Nós estamos aqui no campo de Armageddon. Apareceu alguém? Não sei. Não joguei este jogo. Ah, é. É agora. Opa! Ah, Deus o livre, hein? Resentível. Abre. É esse aqui. Tem rodinha? Olha o okuzão. Você está com uma metaladora. Entra não. Não esqueça. Você é louco? Salvou Cadê o gerador? Cadê o geradorzinho Eu queria uma comida Ô meu amigo Se tiver um bicho atrás de ti Olha ali ó Ai Caralho Ai Caralho Fred Kruger Caralho Tem bicho aqui Meu Deus nós vamos faquear Filha da puta Ah Pra que você tá maldosa Toma no cu Tá muito que nem o Redentível 4 esse daí O 4? Sim olha a vila Olha a vila Ah deu 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 Por onde chega Ai que ódio mas vocês vão ficar gentis É sim Óbvio Uh Então curiosidade o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês estão gostando da série Deixem o gostei Comentem aqui Eu quero saber se vocês Realmente estão gostando Deu uma meta de 100 likes Para esse vídeo aí Vamos ver se a gente consegue bater Porque eu sei que vídeo de terror Já não tá tendo tudo em bop Como tinha há uns tempos atrás E estão tentando Retraser aí Vídeos de terror para o canal Mas eu preciso de um feedback positivo Da galera Que nem uns 100 likes E no mínimo umas 500 visualizações Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado E não se esqueça de compartilhar também com seus amigos Porque... Porque sim E se vocês não conhecem o canal Ainda se inscrevam É isso aí Até o próximo vídeo Próxima live Tamo junto Falou Fui Tchau Tchau